Salve, salve Matilha, vambora lá, atualização de domingo sim mano, sem intro, sem nada, só com a minha galera do chat aqui ó Quem tiver aqui no chat é porque tá assistindo a live, livezera domingueira mano, vem, vem papé que opensado aqui com a nossa galera Tamo aqui na conta cedida pelo nosso Vigia, infelizmente a minha conta levou um ban de 3 dias da nossa querida PSN aí E não esquece, se você é novo no canal, clica aí ó, se inscreve, catuca o sininho, ativa todas as notificações e não esquece do like também Catiouro Vambora lá, vamos ver as novidades aí, a gente já viu aqui ó, Match Day, Club Selection do United, tem vários jogadores Greenwood Bugadinho, Ambissacas, Rashfordson, entre outros, a gente vai dar um confere agora no MyClub Tá lá a galera aí mandando salve, o Fábio, o Leandro, o Vinícius, o Victor, quem mais? O Davi, quem tiver na live e for ver o vídeo Comenta lá no vídeo, eu estava na zica, por quê? Por quê né? Tá ligado? A galera vai dar aquela zicada básica aqui Não estou, amanhã eu vou fazer um pack na minha conta aí, vambora, tá aqui, vamos dar uma olhadinha né? Tem DJ, DJ, tem Furacão Kane, Brunão Fernandes, Payet, Santos, Rashford, Sonaldo, Martial e por aí vai Vamos dar uma olhadinha nas novidades, lembrando, tá rolando a copinha dos Legends Tem duas copinhas offline dos Legends, vamos ver aqui se tem uma copinha online nova Aparentemente não, aparentemente continua a copinha de força do time É isso? É isso Continua? Continua não, a copinha de força do time foi renovada Uau Konami! PES 21, update, tá? Tá? Seguindo a risco o update aí hein Konami Então é isso, é um jogo único, vencer e ganhar 5 preparador E a copinha intercalada, entre preparador e, é, preparador de posição e preparador de habilidade Então faça as copinhas aí, coloca a força do time Uau! Novidades aí, Thiago Gasparini, você esperava por essa? Poxa, Konami surpreendendo hein, manos A copinha dos Legends que tá dando Legends é aqui ó, manos A copinha que tá dando Legends é no copinha desafio offline, tá? Reiniciou também aqui, a copinha offline, pra gente fazer aquela de um dia Aí depois faz outro dia, e outro dia, e cada dia aqui você vai ganhando 25 mil GPs 25 mil GPs não, desculpa, essa copinha aqui dá 8 mil de XP 8 mil de XP, então é isso, fechou? E aqui a nossa copinha do Capirotos, que é a copinha aí, 1 a 4 estrelas que tá dando Legends Tá lá ó, um empresário Legend exclusivo, e aqui, outro empresário Legend exclusivo Inclusive, quem ganhar aí, fala nos comentários, quem vocês ganharam nessa copinha Fechou? Copinhas feitas, vamos dar uma olhadinha aqui rapidão Lembrando que o Match Day dessa semana são 4 times United, Tottenham, Olympique de Marseille e Olympique de Lyon E vamos dar uma olhadinha no que a gente chama de Club Selections Tá rolando os 10 mil GP por dia, divulguinho Entra aí e recebe seus 10 mil letas Novidades incríveis, Fih, o que vocês acharam da novidade? Deixa aí no comentário também Novidades incríveis, mano, incrível Tô, boca aberta Boca aberta, deixa eu só vir aqui nas informações Pra gente ver se tem alguma informação Copinha de Força do time, ok Incrivelmente igual a da semana passada Legend Challenge Deixa eu ver aqui se vai mostrar a relação de Legends Que pode tirar no pé, que não temos a relação de Legend Então tem que ganhar, né Mas são Legends exclusivo Então creio que são os Legends parceiros, tá, mano English Legend Challenge É aquela copinha offline, tá Que tem 3 períodos da copinha Club Selection do Olympique de Lyon Olympique de Marseille Do Tottenham e do United E o empresário Club Stars English Vig Se eu não me engano é um empresário por moeda E um empresário por GP Que a gente vai dar um confere agora no empresário Hoje vem o Ronaldinho Presid-Edition Essa piada nunca perde a graça aí O Rianzinho mandou ela Bora ver aqui, caixa condicionador Então temos a caixa condicionador de GP, tá Das Estrelas da Viga Inglesa Vamos dar uma olhadinha aqui Temos Manezinho Noião, Thiago Pô, Neuer Tá certo, hein, mano É uma box bem, né Bem English Stars, né, mano Bem, porra Neuer, Thiago Alcântara Quem mais? A Laba Aí está aí, mano Essa é a caixa por GP É, compensa Pô, galera Todo mundo tá com time ainda não tão bem formado, né E aqui Uma caixa que é muito melhor Mas é por moedinhas, né A Konami é esperta 20% aí E temos De Bruyne Van Dijk Agüero Avisson Furacom Kenny Kanté De Gea Albamito Meyang Salazinho Pogbomb Ben Eder São jogadores aí Richard Sompombo Van de Bic O menino do Bex E aí Ah lá O Leandro Jones resumiu aqui no comentário dele Boa porcaria Concordo, Leandro Concordo com o Leandro aí E temos o Club Selections aí Agora sim, manos Rodar em todas, velho Vocês vão rodar em todas? Rodar em todas? Pro vídeo Vou rodar um em cada E a gente vai continuar fazendo aqui No A gente vai continuar fazendo a livezinha aqui Primeiro tempo do United Alô, vigia Como é que tá a zica aí, galera? Como é que tá a zica, manos? Vambora lá Vambora lá Primeira rodadinha do United aqui Vambora O vigia liberou Foi o Rafão Pode zicar Vambora, manos Quem eu quero? Quem eu quero não Quem você quer, vigia? Eu acho que o vigia Desses jogadores Todos aqui Eu acho Que ele queria O Bissaka Ou o Rashford Ou o Pogba Que ele é fã Do Pogba Ah lá Já tem a zica aqui no chat O Gil acabou de comentar Vem Maguire Toda vez que eu leio Ah lá Ah lá O vigia mandou Ai meu coração Ah o Matheus já vem Vem Maguire A galera é fã do Maguire Eu li a porcaria do nome do Maguire Então provavelmente O PEC vai vir o Maguire Vamos ver Criação de conteúdo Vambora Mano Você viu Maguire O chat Ô Ô Gil Não É ele Ô Brabos Pog 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 Bom Molecote Não Rashfordão E aí Não Mano Eu tô na Galera Eu tô Eu tô na Pegada Produção de conteúdo Mano Pô mano Rashford Mano Rashfuck Ford Galera Pô mano Brabo Demais Velho Deixa eu ver como é que fica esse menino No level máximo aqui Seja bem vindo Cara Ah mano Que Maguire Velho Rashford Galera PTE Tá Ele tá jogando de ponta esquerda Aqui Não sei o porquê É o PES Aqui ó No level máximo Ele pega 96 De over Galera 96 96 96 96 Temos um vigia feliz Temos um vigia feliz Vambora Próxima pequisada Vambora pro próximo então Tottenham Quem queremos o Tottenham Vamos dar uma olhadinha aqui Furacão Kane Sonaldinho Sanchez Ô zagueirão que todo mundo quer Lohris aí Pra fechar o gol Cara o do Tottenham Tá bom hein velho Berguin A galera colocando aqui O Popozinho Popozinho Tiagão Deleales Joga muito Aurier É É Mais ou menos Rodberg Rodberg é zoado hein mano 25 Meu Deus Cara Eu acho que só pra passar raiva no chat Só pra passar raiva Vim o Sanchez velho É o meu palpite É o meu palpite Vambora Só pra passar uma raivinha aí no chat Ah lá Ah você já tirou a Aurier né Ô Matheus Aí o Andrew Jones tirou a Aurier Não galera O pack meu é diferente de vocês mano Confia vigia Produção de conteúdo Confia vigia Confia vigia Não é o Tantias Mas é o Berguinzão mano Tá mano vai Tá ruim não velho Tá ruim não Tá ruim não mano Não 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 foi o Aurier Não foi Vamos ver esse Berguinz aí No level máximo Vamos ver aqui o menino Berguinz Berguin no level máximo 93 de over Corre pra caramba Driva pra caramba Tem estamina pra caramba Pô mano Pô mano Meioca boa velho Lista dos Legends Vem com 47 Legends Matheus Pô O teu já tá falando aí ó Os Legends galera É uma lista de 47 Matheus Você tem como mandar essa lista Pro pai aí Você consegue mandar ela Alguém já conseguiu aí Tira o print Da lista dos jogadores Legends Manda aqui pra PSN Do vigia galera Qual que é a sua PSN vigia Que eu esqueci aqui É o vigia Underline Da Underline Matilha Aê mano É uma tag Porra Tirou o Kane Comenta aí mano Quem tá aí Depois vendo o vídeo Comenta aí Vou bloquear Vou bloquear Vou bloquear Berguinz 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 Kane tá bugadinho mano E agora de Olympics Olimpique Lyonais Deixa eu ver Aqui eu vou precisar Da autorização do vigia Velho Cara Aqui quem que eu vejo Que seria bom mano Na moral Endembele Endembele Como eles falam Depay Depay é bugadinho Não tem como mano E só Na minha opinião Viu galera Ah o Denaê Cara Nossa O Denaê mano Denaê Zaguilão Absurdo mano Absurdo O Denaê Eu tinha me esquecido O Denaê velho Vigia Estou autorizado aí A fazer um packzinho aqui German vem Monstro Depayzinho Pô Manda bala Já fui autorizado mano Já fui autorizado Já tem gente tirando O O Legends aí Ó O Denis Tirou o Morientes Então vambora mano Cara Endembele Depay Quem eu não queria tirar É mano Pra mim tirar esses dois ali Vambora Aqui é Aqui mano Aqui é pack criação de conteúdo puro mano Não tô recomendando muito não hein Bora lá Bora lá Bora lá Ah o Mateuzeira mandou O Mateuzeira mandou Aqui a lista de Legends Bora Brunão Eu tive um bloqueio da PSN aí Por três dias irmão Segunda-feira a gente vai fazer esse pack Ó Tá brincando Quem que é? Tô perdido agora De onde Vigia Tamo junto De nada De nada Por que bloquear? Misael Pra não ter perigo de transformar em preparador Dispensar depois cara Eu faço isso velho Às vezes Aí pai É só pedir mano Ah Rafa Mas mano É bugado velho Mano Testa Andambele Bora E pra finalizar a criação de conteúdo aí Vem comigo Vem contigo no Olimpique De Marseille Temos outro Monstro aqui Que é o Paier Mandanda Muito bom Benedito Bugadinho Samson É Rondier É Amavi É Lateral Camarão mano Camarão velho Joga muito E O German Ah o German é o German né galera O German é o German Vambora Vambora ver No 20 foi titular muito tempo Olha lá ó Jogou muito tempo aí no time do Leandro Jones Mano É bugado É bugado velho Bora Bora Foi Vem comigo Vem comigo Paezão Acabei de ver aqui ó Agora vem o Paier Vamos ver Último packzinho aí Vamos ver se a gente tá na correção de conteúdo aqui pro Vigia Bola Preta É o Goverão Mandanda velho Cara Tá muito bugado Pra quem não sabe O Mandanda vem pro Airs of the Week aí na quarta-feira E aí Pô Deu bom hein Vigia Mano Ele tá vindo o B direto cara B A Que German Ó os caras zicando Ó o chat zicando velho Deixa eu ver aqui ó Os Legends agora mano Tá lá O Mateuzeira tá mandando os Legends A vista dos jogadores Legends que vem Ah tá aí ó mano É É o mesmo da 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 vista 2020 né mano Maradona Cruyff Zico Can Romário Lembrando que você consegue na sorte tá mano Você consegue na sorte velho Tirou o Cruyff João Vitor João Vitor acabou Acabou de falar que tirou o Cruyff Vamos ver os outros aqui Tem o Beckerão Figo Maldini Tote Roberto Carlos Rivaldo Pirro Matau É são todos os Legends mano Todos os Legends aí Boa sorte Vai ter a oportunidade de tirar dois hein galera Cliver Peter Che Ulau Cafu Campbell Nakatinha Morientes Deco Tá aí Muito obrigado aí Teus Tamo junto Bebeto ali O Ono Pirre Archavin Mano Esse Owen Esse Owen Não tem como fazer combinação Não JP Tem que ser na sorte mano Na sorte O Matheus Ô Teus Confirma aí pra gente velho É na sorte né É sem combinação né Teus Como ganhar esses velhos Juliano você tem que ganhar a copinha velho Você tem que ganhar a copinha mano Tiramos uma andana aqui pro Vigia E é isso mano É isso Valeu aí Isso aqui vai virar vídeo aí pra galera que for assistir no canal depois Que não tava podendo assistir a live Então Novidade de domingo Não se inscreve se é novo Clique em se inscrever Catuca o sininho Ativa todas as notificações E Deixa o like Catiouro É muito importante aí ó Deixa o like pra gente Fortalece demais Bem vindo a Matilha E tamo junto É nóis Novidades aí Os empresários De domingueira Fechou? É nóis